Revista Agrícola, aqui no Superagro 2023, falando agora com o Fábio Abud, que é gerente de comunicação do AgroGalax. Fábio, boa tarde. Primeiramente, a gente quer parabenizar pelo evento, está maravilhoso. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do evento para estreitar as relações junto ao produtor. Maravilha, Camila. Obrigado vocês pela presença aqui no nosso evento. É sempre um momento muito feliz para nós, é uma das principais realizações do AgroGalax no ano. Esse evento de Londrina, da série de eventos que a gente tem pelo Brasil, é um dos mais importantes. E é o momento em que a gente reúne os produtores rurais, muitos que já são clientes nossos, mas potenciais clientes também, e toda a comunidade do agronegócio para apresentar as soluções que o AgroGalax traz, que não é só insumo. A gente vende insumo, claro, mas é o core business, mas a gente traz vários outros serviços voltados para o agronegócio. A agricultura de precisão, a parte consultiva, a gente atende o produtor rural de uma forma 360. E é muito importante ressaltar também que aqui na feira a gente traz os nossos maiores e melhores parceiros. Então tem todas as principais marcas da indústria apresentando aqui as novidades em termos de produtos, serviços. Então a gente fica muito feliz de realizar essa feira. É uma feira que traz muito resultado e é uma feira importante para que o produtor rural venha, porque a gente sabe que essa época do ano é uma época em que o produtor já está comprando insumo para a próxima safra. E a gente tem uma condição comercial aqui muito boa. Então faz com que a feira seja boa em termos de novidades, mas em termos de negócios também. Legal. Serão três dias de evento e, na sua perspectiva, os resultados vão ser bons, já que começo de 2023, com ótimas notícias e feira presencial. Não, com certeza. Eu acho que a gente passou por dois anos difíceis com a pandemia, né? A gente tinha algumas restrições sanitárias, mas os eventos dos anos anteriores aconteceram. Mas a nossa expectativa é para que esse evento seja talvez o maior que a gente já realizou na história, né? E o AgroGalaxy vem se consolidando como marca entre os produtores rurais. A gente é uma empresa que surgiu aí da consolidação de outras empresas ao redor do Brasil, né? Que já tinham nomes fortes. E hoje a gente está realmente num projeto aqui de se consolidar como uma única empresa, né? Como o AgroGalaxy. E a nossa intenção é que o produtor rural conheça o AgroGalaxy cada vez mais e possa utilizar os nossos produtos, serviços. E a gente quer realmente estabelecer uma parceria para, junto com os produtores rurais, criar um ambiente extraordinário no campo, né? Tá certo. Muito obrigada, Fábio. Revista Agrícola, acolhendo o melhor do campo. Revista Agrícola, acolhendo o melhor do campo. Revista Agrícola, acolhendo o melhor do campo. Aracolhas, acolhendo o melhor do campo. Revista Agrícola. Resista Agrícola, acolhendo o melhor do campo. 6 dezinarvaldores, acolhendo ozel amor do campo. O que é isso?